É o best, é o best, escreveu aí no canal, e vai falar com o resto, não vai dizer melhor, não vai dizer melhor. E eu nasci risco de saúde, no meio do pulso comecei do zero, e fiz que recuperou muita humildade, muita paz a todas as favelas, e no meio dela, Conquiste minha cinderela, luz em bola É o curtir do momento Comprei todas as folhas, atendente Viu-se vendendo Andei de roupa, de bike, busão a pé Oxi, tô de cavalinho e vai Cavalado e quer Perguntei o neguinho Será que eu não deixo mesmo? Mas não deu uma sensação Quando eu tava no veneto Só progresso, só progresso E pra quem não tinha nada Olha onde nós chegou Só progresso, só progresso Em seguida eu papo Em me ensinam, eu chego Só quero flor Do preto cansado Só quero flor Do preto, eu já tô cansado Eu quero flor do preto, tô cansado Eu quero uma mansão no Guarujá Já morei muito no barra Perderão, tá calor 40 graus e a gente conduzindo Os melhor motor São Vicente, hoje tô salvado Qualquer praia que eu já dou Só vindo o meu produtor É verão, tá calor 40 graus e a gente conduzindo Os melhor motor São Vicente, hoje tô salvado Qualquer praia que eu já dou Só vindo o meu produtor Pra deixar reservado Olha o local marcado Traz o meu amor Que eu tenho que tá muito bem acompanhado O meu baseado Já tem que tá bolado Eu ficar bem relaxado Chega já dando os bravos Só quero flor Do preto, eu tô cansado Só quero flor Do preto, eu já tô cansado Eu quero flor Do preto, eu tô cansado Eu quero uma mansão no Guarujá Já morei muito no barraco É ver se logo não sabe Te ajudou no nosso nome E os menores de igreja Tamo vivendo nunca provar Que a favela venceu Com a culpa em Jesus Cristo E um brinde aos aliados Que toma de coração E tá sempre do meu lado Aí coroa Vou te dar uma melhora Adaptei a gominha Fazendo rima na hora E sempre esteve comigo Junto com os mil guerreiros Me ensino a respeitar Do sócio até o pedreiro Eu lancei A melhor ataque eu sonhei Na quebrada acelirei Desculpa incomodar Mas não pedi Antes parecia infeite Ninguém queria me notar Toda gente de foguete Mas não sei da frente Que eu vou passar Nessa escola da vida Aprendi que a vida E não desanima Mas foco com que surgiram Em torno de quem se conhece Eu ia escutar Barulho no motor Nessa vibe eu vou Que vou Pelo amor Meu amor Não vai ficar de caô Pelo amor Meu amor Não vai ficar de caô De caô Ei doutor Eu tô comendo Tô ficando Oi com a tua filha Fim de semana é revira O bubu mandou comprar Casaco, piscina Os moleque tá bravo Te liga No que eu vou te mandar Improvisada ao vivo Hoje onde eu te deixei Ele me filmar Nós tá aqui, tá Fim de semana sem baile Eu acelerei Do meu meiotão Convida aquela piranha Que você comeu A do rabetão Pai Eu vou levar lá pro barrilê Deixa a piranha mamar O bubu tá toque Tá tocando a mansão No barulho já Fim de ano tem bailão Deixa que o bandido desenrola Que os moleque é zigue Bota ela pra mamar Senta a ponta Se a piranha chora Deixa ela chorar Se eu não ver aquela Oi novinha Chora aqui de hora Vem a chora Nós tamo é em 2020 O bagulho é muito louco E o meu papo é o seguinte Algo MC Long Boladão Chapaquete Sou experiente É aqui na levada MC Long O moleque é muito louco De mil cilindrada Tava cavanhando zoado Os cara me tirava o som na calçada Hoje eu virei milionário E ainda colo na mesma quebrada Tirei a lama do pé Mas não tirei o pé da lama Sou MC Long Boladão Chapaquete Se as novinha vim Levo ela pra cá Meu barato Enflame a corvo Nas bagagens O bagulho aqui é sério Chega mesmo Que é o MC Long E rimar aqui ao vivo Que é o meu critério Se eu vou rimar Que na hora Você tá ligado Filma meu parcerigão Passa a bola De esquerda Jogador Caruel Passei o feijão E também Empresário dos monstros Eu vou ligar Meu mano Gugu Os cara chega aqui pobre Fica bilionário E tá sussurro Tá suave Tá tranquilo Só vários talentos raros É MC Long E o Wig O mano João No desabafo No desabafo Das comunidades Com lealdade Simplicidade Chega aí mesmo O mano Wig Que é o rei Das comunidades A simpatia Não, não Tá ligado Nosso ponte Que tá na dimensão Mandando só papo Tá ligado Naquela visão Eu tô gripado Mandando o papel Vigo embolado Então vamos finalizar O senhor é meu pastor E nada nos faltará